Jovem! 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 Encontrava o Galvão Bueno por lá sempre? Joguei golfe um dia, ele estava no campo, eu sou fascinado por golfe também, então a gente jogou junto lá, um golfezinho. Mas deu aula ou aprendeu com o Galvão? Galvão Bueno é juvenil ainda no golfe, né, irmão? Nada, eu vou bem, eu me garanto, no golfe eu me garanto, irmão. Ele joga bem, mas ele é handicap alto ainda, ele dá umas quebradas legais ainda. Você gosta mesmo do golfe? Como que se apaixonou pelo golfe? Conta essa história aí pra gente. O golfe é através de um grande amigo meu que eu tenho até hoje, Catarina, um fenômeno aqui em Curitiba, um grande amigo. E ele ficou um tempão me enchendo o saco, cara. Ele falava, pô, Vano, eu fiquei um ano e pouco enrolando ele. Falei, pô, que esporte chato, cara, esse esporte aí de velho, pô, não me pegava não. Aí um dia eu fui, cara, eu viciei, viciei. É fascinante, é um esporte que é difícil você explicar, você tem que viver ele. Mas é foda, né? É difícil, né? Esse é o pior. Pra mim é o mais difícil. Futebol assim, beleza. O futebol, o beat que eu jogo com a minha família, com a minha esposa e tal. Mas o golfe é terrível. Muito difícil. Acho que é por isso que ele é tão fascinante. Mas você joga sempre torneio aí? Você tá levando a sério o golfe mesmo? É, eu tava fio. Eu quero voltar o ano que vem. É o meu projeto de carreira, assim, que eu quero investir mais. Eu quero... Tô tirando do Green Card também. Porque não tem idade, né, Dago? Não tem idade. E tem o Master também, né? O Master é muito forte no circuito mundial. Então, quem sabe, eu quero investir um... O ano que vem é o meu ano no golfe. Eu quero dar uma ênfase legal, assim, pra começar a disputar o circuito nacional aí e tal. Até porque eu levo jeito, cara. Eu peguei profissionais. Tem uns profissionais bons aqui que passam uma tática muito boa e é fácil de você entender. Então, quando você treina e consegue tirar da teoria pra prática, eu quero dar uma chance pra mim nesse esporte. Labou Ventus! A CIDADE NO BRASIL